Música O programa Rio Grande Rural deste final de semana está recheado de boas informações. Conheça agroindústrias da região de Erechim que geram renda e ainda mantém os jovens na pequena propriedade. E também o manejo adequado dos campos nativos, lá na região da campanha. E agora também vamos ver um pouquinho da matéria que mostra o trabalho do grupo de recicladoras aqui da Ilha Grande dos Marinheiros. Quem passa pela estrada que sai de Porto Alegre para o sul do estado, vê a placa Ilha das Flores. Mas não consegue ver que aqui embaixo, do lado da ponte, existe uma casa da Associação de Ilha e os Ecológicos. São mulheres que reciclam o lixo, transformando-o em produtos de utilidade. Esses aqui são os que a gente junta, o guarda-chuva, recicla eles e lava, passa e faz essa sacola maravilhosa aqui, retornada. Sabão ecológico com óleo reciclado e com chás tem os sabões com confrei, tem outros com a baleira, babosa e pariparoba. Aqui nós temos a garrafa pet, temos a tampa da margarina, temos a linha, temos as miçangas. Isso aqui tudo é coisa que a gente reproveita, porque isso aqui as miçangas tem umas que é colado velho, que a gente ganhou e a gente tira e aproveita de novo. A Associação Caminho das Águas é uma organização de educadores populares que assessoram galpões de reciclagem no entorno de Porto Alegre e nove municípios. Um projeto de educação ambiental que visa a inclusão do catador como profissão, fazendo com que eles tenham uma melhoria na renda. Hoje elas estão confeccionando dois tipos de sabão que a gente vai aprender com elas. Elas transformam óleo de cozinha usado em sabão. Desta forma, reduzem a poluição ambiental e melhoram a renda familiar. E os clientes aprovam o produto. Olha, eu acho que esse sabão é natural, ele não vai contaminar os rios, então eu tenho essa preocupação com a natureza. Aqui na banca é também um ponto de coleta de óleo usado. O Marcelo está fazendo uma entrega. A gente, a coleta do óleo faz alguns anos já, a gente tem entrega naqueles postos de coleta que existem na cidade. Mas a gente viu na feira aqui e resolveu trazer direto porque pareceu mais interessante de auxiliar a associação e tal. E a receita do sabão ecológico você assiste no Rio Grande Rural deste final de semana. Não perca! E a receita do sabão ecológico você assiste no Rio Grande Rural deste final de semana.